Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Hulk, um dos seres mais poderosos de Nanatsu no Taizai, sem dúvidas nenhuma Tá zumbando de mim, cara! E também nesse vídeo nós vamos falar sobre o encontro de Hulk e Meliodas, você sabe como eles se conheceram? Não sei E também nesse vídeo nós vamos falar sobre o Hulk e o Rei dos Demônios, será que eles tem mesmo uma ligação? Estou lhe respondendo, não sei Então galera, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, vocês já viram que ele está épico pra caramba Mas antes de começar o vídeo, eu tenho uma notícia nada legal para dar para todos vocês Os inscritos mais antigos aqui do canal devem conhecer o canal do RafaPro E para os novos inscritos que não conhecem o canal dele, eu convido todos vocês a se inscrever no canal novo dele Pois o seu canal com mais de 420 mil inscritos acabou sofrendo 3 strikes da Toei Para quem não sabe, a Toei detém todos os direitos autorais de Dragon Ball E para quem não sabe muito do Youtube, quando você sofre 3 strikes o seu canal é deletado Então é isso que está acontecendo com o canal dele Pois o Youtube deu apenas 7 dias para ele resolver as coisas por lá E a coisa está nada legal hein galera Então eu convido novamente a todos vocês a se inscrever no canal dele Vão lá e dê essa moral, porque o cara merece, é um grande parceiro meu Vão lá, primeiro o link na descrição, se inscreva no canal E depois vocês voltam aqui para assistir esse vídeo, fechou? Então dado todo o recado, sem mais delongas, direto ao vídeo Como você é idiota? Você me chamou de idiota duas vezes, quem chama de idiota que é idiota Então galera, antes de nós começarmos a falar sobre essa história de Hulk e Meliodas Todo mundo precisa saber que eles acabaram se conhecendo há um pouco mais de 10 anos atrás Isso tudo aconteceu quando Meliodas estava indo para Lyones Mas antes mesmo dele chegar em Lyones, algo de estranho acabou acontecendo E ele acabou desmaiando em uma floresta desconhecida E dentro dessa floresta, tinha um porco falante chamado Hulk Que avistou o Meliodas desacordado e cuidou dele dentro de uma caverna até que ele acordasse E desde então, os dois viraram grandes amigos Vale lembrar que esse momento foi mostrado em um especial de Nanatsu no Taizai OVA número 2 Nesse exato momento, você deve estar se perguntando Mas que encontro mais estranho foi esse? Meliodas desmaiando em uma floresta e encontrando Hulk Os dois fizeram uma grande amizade desde então É lógico que isso não foi algo do destino E tem algo por trás disso tudo E esse algo se chama Rei Demônio Exatamente, vocês vão entender tudo agora O Rei Demônio sempre encontrava algum jeito para o Meliodas fazer grandes amigos Porque assim mesmo o Rei Demônio estando no purgatório Ele poderia ver todos os passos de Meliodas E apenas usando os olhos desses animais Isso mesmo que você entendeu Todo mundo lembra do penúltimo grande amigo de Meliodas Aquele pássaro chamado Woldo Mas ele acabou morrendo na explosão de Denafon Então o Rei Demônio precisaria de um ser mais poderoso E por isso que o Hulk acabou sendo escolhido no dia do seu nascimento Há 16 anos atrás Já que o próprio resistiu aos ataques de Hendrickson E uma pista que também acabou deixando no episódio 21 Para quem não acompanha o mangá O próprio Rei Demônio sabia como o Meliodas tinha morrido para o Estarosa Como ele sabia os detalhes da morte de Meliodas Pelos olhos do Hulk Como ele mesmo falou Ele tem um fiel olho que mostra tudo o que acontece com Meliodas E agora você deve estar se perguntando O Meliodas e a galera já sabem sobre tudo isso? É claro que sim E esse momento vai ser mostrado apenas na terceira temporada E o culpado disso tudo Dessa revelação foi o próprio Rei dos Demônios Pois ele acabou sugando todos os sentimentos de Meliodas Então Meliodas volta como ele era antes Quando ele era líder dos 10 mandamentos E ele acaba percebendo que o Rei dos Demônios estava usando os olhos de Hulk E ele mesmo fala o seguinte Eu tenho certeza que tem gostado de nos assistir sofrendo Não é? Rei dos Demônios Então a Merlin pede para olhar os olhos do Hulk E ela mesmo acaba dizendo o seguinte O Rei dos Demônios vem usando seus olhos a um bom tempo O Hulk sem entender nada fala sério E ela ainda complementa dizendo o seguinte Para ficar observando o capitão E você acha que terminou por aí a ligação que o Hulk tem com o Rei dos Demônios? É claro que não Porque o seu olho é um portal para o purgatório Isso mesmo que vocês escutaram Mas tem um porém O olho dele sendo um portal Só é possível uma pessoa entrar E essa pessoa que acaba indo para o purgatório salvar as emoções de Meliodas É o próprio Ban E você acha que terminou por aí? Claro que não Revelações vão continuar Pois no mangá 271 acabou revelando que o Hulk tem um irmão Só que esse irmão está dentro do purgatório Que isso acaba nos dizendo que sim O Hulk é um demônio E o seu verdadeiro nome é Mild Então essa é a ligação que o Hulk tem com o Rei dos Demônios Lembrando que tudo que o Hulk fez foi verdadeiro De defender a Elizabeth De conversar, ser brincalhão Tudo foi verdadeiro Apenas os seus olhos é usado pelo Rei dos Demônios Sem ele mesmo saber Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu esse vídeo Então é muito importante que você deixe seu like Porque esse vídeo deu muito trabalho E se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!